E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um review aqui no canal pra vocês. O jogo de hoje meus amigos ó, The Castles of Burgundy, do designer Stefan Feld, que é um dos designers mais amados e odiados do mundo, lançado no Brasil pela Grow, é um jogo de 2 a 4 jogadores e vai levar ali entre 30 e 90 minutos. E as mecânicas deles são colecionar componentes, colocação de peças e rolagem de dados. Qual é a pegada do jogo? Cada jogador é dono de um principado na região de Burgundy na França, que tem como objetivo prosperar a região. Então você vai abrir campos pra poder colocar animais, negociar mercadorias, explorar minas, construir prédios públicos e criar rotas comerciais pelo mar. Vamos pro bloco 2, onde eu mostro o jogo e explico um pouco melhor as regras. Cada jogador recebe um tabu desse, uma peça de castelo pra colocar aqui no meio do tabuleiro. Aqui ficam as mercadorias que você recebeu no início do jogo, um token de peça de prata, um marcador de trabalhador, onde você pode aumentar mais um ou diminuir menos um o valor do dado. Cada jogador tem dois dados. Se ele for o jogador inicial, ele recebe um dado branco. O dado branco define o número do depósito aonde você vai colocar a mercadoria que define a rodada. Nesse caso, a mercadoria vai pro depósito de número 2. Eu pego a mercadoria e coloco no depósito de número 2. Você deve revelar também as mercadorias que vão definir as fases do jogo. Com os dados referentes à sua cor, o jogador pode utilizar um dado pra pegar um tile relativo ao depósito do número do dado, ou usar o valor do dado pra alocar um tile em seu tabu. Não esqueça que você pode usar o token de trabalhador pra aumentar em 1 ou diminuir em 1 o valor de um dado. Eu vou usar o número 5 pra pegar esse tile amarelo do depósito 5. O tile vem pra minha reserva. O tile vem pra reserva porque se o outro dado não tiver um valor que eu consiga colocar o tile em um dos espaços, ele fica aqui pra ser utilizado em outro turno. Você pode guardar até 3 tiles. Eu vou usar o valor número 6 pra pegar esse tile de navio. Depois disso, todos os jogadores que rolaram os dados vão fazer as mesmas ações. No meu segundo turno, eu tenho um resultado de 2 e um resultado de 4. Eu vou utilizar o 2 pra pegar minha peça de navio e colocar um tile adjacente a um tile meu que já exista. E quando eu coloco esse tile de navio, eu posso escolher pegar uma mercadoria de qualquer depósito. No início do jogo vão ficar poucas mercadorias, mas durante o jogo vai rodando, várias mercadorias vão entrar em depósitos diferentes. A outra opção que eu posso fazer é mover o meu marcador de turno pra colocar ele mais avançado. Isso aqui define quem é o primeiro jogador nos próximos turnos. Quando eu escolho a opção de pegar mercadoria, eu tenho que ficar bem ligado, porque eu só posso colocar mercadoria na minha área de mercadoria se ela tiver a mesma cor. Nesse caso, ela é a mesma cor que essa, então eu posso colocar aqui. Se fosse de uma cor diferente, eu teria que escolher uma pra descartar pra colocar no lugar. Mercadorias iguais, quando são vendidas, dão mais dinheiro pra você. E eu vou usar o dado de valor de número 4 pra pegar uma mina que esteja no depósito número 4 e colocar na minha reserva. Os tiles amarelos, que são os tiles de tecnologia que entram nessas áreas aqui, possuem funções que alteram a regra do jogo. Esse tile, por exemplo, quando eu coloco ele no meu tabuleiro, no final do jogo eu vou ganhar 4 pontos de vitória pra cada construção dessa que eu tiver na mesa. As construções são esses tiles marrons. Então esse tile amarelo já vai meio que norteando quais são os outros tiles que você vai poder pegar pra poder pontuar mais no final do jogo. Os tiles de fazenda só podem ser colocados nas áreas verdes. Quando você coloca um tile de fazenda, você ganha o ponto de vitória igual ao número de animais que tem no tile. O interessante é que quando você bota um outro tile de fazenda com o mesmo número de animais, você vai pontuar pelo tile que entrou e pelo tile que estava anteriormente. Nesse exemplo, quando eu botei esse tile pela primeira vez, eu ganhei 4 pontos. Quando eu coloquei o segundo tile, eu ganho 4 pontos do primeiro e 2 do segundo, totalizando 6. Então quanto mais 7 collections de animais você fizer, mais pontos você vai ganhar. Quando você coloca um castelo no seu principado, você ganha uma ação extra livre, como se o dado tivesse sido qualquer valor. Você pode escolher qualquer tile na mesa. Os tiles de mina, quando entram na mesa, não te dão nenhum bônus. Mas quando você passar de fase, você vai ganhar uma moeda de prata pra cada mina que você tiver. Isso é importante porque você pode gastar prata pra conseguir outras coisas no jogo. Os tiles marrons são os tiles de construção. São outros tipos de edificação que você vai colocar no seu principado. Cada construção tem a descrição das suas habilidades aqui embaixo. No caso da igreja, eu posso pegar uma mina, um castelo ou uma tecnologia e colocar a minha reserva aqui embaixo. Quando você fecha uma região da mesma cor, você pega o tile de pontuação extra dela, por ter sido o primeiro. A pontuação é de acordo com o número de jogadores. Quando você for o segundo jogador a fazer isso, você pega a pontuação menor. No final de 5 rodadas, ganha quem tiver mais pontos. Qual é a minha dica pra quem vai jogar pela primeira vez? Como ele é um jogo de enrolamento de dados, é fundamental você conseguir manipular o resultado deles. Então a minha dica é você já procurar pegar trabalhadores pra conseguir fazer essa manipulação. Tem uma construção que é um alojamento onde você pega 4 trabalhadores de uma vez. É bem interessante pegar lá no início do jogo pra já conseguir fazer essa manipulação melhor. E o que eu achei do jogo? Pra começar a minha nota, 8,5. Achei jogão. Eu tava há muito tempo querendo jogar, não consegui encontrar uma mesa. Aí meu brother Kaká, do blog E Aí Tem Jogo, levou pra gente jogar na hora do almoço. Meu amigo, foi sensacional. Eu curto muito jogos de alocação de dados. Kingsburg, Alien Frontier, Space Cantina. Então eu já sabia que ia curtir o The Castles of Burgundy. Mas eu não sabia que ia curtir tanto ele. O esquema de você poder usar o dado pra pegar um tile ou alocar um tile no seu mapa, eu achei bem bacana. Os combos que você faz com os prédiozinhos pra poder pegar recursos, pegar trabalhadores, é bem legal. O set collection na hora de criar os animais. A expansão marítima pra você poder negociar mercadorias. Ou seja, tem um monte de coisa maneira no jogo. Então ele já entrou, meu querido, lá naquele grupo de jogos que eu vou gostar de jogar, que eu vou querer jogar e que eu vou pedir pra jogar. Pra mim, a Grow mandou muito bem em lançar ele no Brasil. E pra quem ainda não viu, já tem o Top Editoras Nacionais da Grow, onde eu falo meus 5 jogos preferidos da editora. Vai lá ver a posição que tá o Burgundy. Então, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Dá um curtir, escreve nos comentários se você já jogou Burgundy, o que você achou dele. Não se esquece de se inscrever no canal. Assiste os dois vídeos aqui do lado, caso você ainda não tenha assistido. Um forte abraço e valeu!